O que eu quero, eu falo e faço. Eu estou sozinho. E você fala e faz o quê? Vocês me enfrentam e vocês morrem. Quando o planeta é totalmente destruído, não há mais confronto. Este comando relacionado à minha transmissão cerebral não mudou. Estou com 41 anos de idade. E já houveram muitos confrontos relacionados a tentativas para mudar o meu cérebro. Para mudar a minha maneira de pensar. A minha realidade estará na cópia do governo em breve. Existe a técnica e existe a inspiração de ideias. A técnica é muito importante e considerada real. A cópia do governo original e sistemático é técnica, é consciente ou supõe ser. Qualquer realidade imposta pela criptografia do comando é benéfica para os menores, para os inferiores. Os menores também têm uma função muito importante. A função de proteger os maiores. São os elementos empobrecidos, os menores, que criam cérebro. É a necessidade que cria cérebro. A proteção tem que estar exatamente criptografada. E essa proteção é relativamente igual ao cérebro, igual aos maiores. E pode realizar através da memória, através do procedimento, a imposição da realidade. Porque o caminho do comando já está pré-definido como uma matéria mais rígida. Por exemplo, apoiado em essa técnica, eu posso afirmar com total certeza que meus oponentes, os quais foram rastreados mais uma vez, e estão planejando tentar mudar a minha realidade para me fazer proceder em acordo à música forró tipo ouro, não poderão realizar este feito contra mim. Eu não serei escravizado e morto pelo benefício dos traidores. Muito lógico. E para isso, é importante ter a total consciência sobre quem é o inimigo, para poder identificar cada confronto. A conversa é essa a qual eu falo. Se a conversa não é essa, são meus inimigos. Música não é saber lutar. É possível lutar através da música. Porém, música não significa saber lutar. Lutar significa, sim, a realidade social, ser o comando. Música é uma doença transmitida por lamentares. Transmitida por comando inimigo ou por comando amigo, o qual controla os cérebros dos menores. Uma doença, mania, jeito, repetição, irritação. Transmissão utilizada para desacreditar alguns maiores, os quais acreditam supostamente que sabem lutar e que, porém, desacreditados, estão em ridículo, desorientados, sem situação. Música é o comando se mostrando. São todos aqueles que foram encontrados, localizados. Eu não concordo com esse tipo de lamentar. Não concordo com esse tipo de sistemático, o qual o de cima sobe e o de baixo desce. Eu não sou o superior dos militares e não sou o inferior dos militares. Eu não sou o maior deles. Eu não sou o pai deles. Eu não necessito ir para baixo, para mais lamentar, além do que eu decido para mim. O que eu tenho, eu tenho confrontos eternos. Eu não necessito deles e do sistema deles. Eu não confundo confrontos com o meu lamentar. O lamentar que me fortalece. Lamentar significa o sofrimento que fortalece o comando, o qual provoca efeito colateral no comando inimigo. Jamais transmitirão algum sentido de orientação para mim. Nenhum ser humano pode interferir em aquilo que me situa, em aquilo que me dá norte, em aquilo que me dá orientação. O radical alto é mais real, ativo, duro. E o radical médio é menos real, passivo, mole. Porém, tem a facilidade de tentar fazer o radical alto perder a realidade. Afinar mais alto, mais duro, não quebra. E isso não pode ser utilizado contra mim, porque eu não sou inimigo da liberdade. O que liberta não me afeta. Great!'' Soldiers! Revolutionary! Work like a machine every day, yesterday, today, tomorrow, and for everybody in time, the only way, the only simple for power. Soldiers, Red Merck! Tchau, tchau.